A ética e o limite da pesquisa em animais é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a professora Estela Maris Rates, coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais da URGS, e a vereadora Lourdes Spengler. Voltando um pouco assim, eu acho que começamos com a professora sobre isso que foi falado no começo, no final do bloco anterior, sobre as novas técnicas, a possibilidade de não utilização dos animais. Em que áreas que já... Bom, frisar, é importante ouvindo a vereadora Lourdes falar, e eu penso assim, estamos indo no mesmo caminho. É importante que a população entenda que os pesquisadores também querem os métodos alternativos, que os pesquisadores também querem diminuir o número de animais utilizados, e que se preocupam com isso. Que o sofrimento do animal não é algo que não nos faça sofrer tão bem. Então, assim, existem métodos substitutivos, a questão da pele que ela colocou, dos manequins, existem ensaios em vitro, em células, em enzimas, existe a possibilidade de simulações computacionais, né? E esses métodos, na medida do possível, eles são utilizados, né? Mas muitas vezes os resultados, eles são limitados para aquilo que a gente pode transpor mais tarde para a clínica. Então, na minha visão, atualmente, o grande valor desses métodos é que eles têm nos permitido reduzir muito o número de experimentos com animais. Porque existem, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos, muitas substâncias que tu já aborta o processo antes, porque se foi tóxico numa célula, nem se vai adiante, né? Para um animal. Então, tem um valor muito grande. E existe, claro, uma necessidade premente na ciência de desenvolver mais métodos alternativos, né? O problema e a maravilha é que os organismos humanos, biológicos em geral, os organismos vivos, eles são muito complexos. E determinadas situações a gente não consegue reproduzir. Num modelo in vitro, ou numa célula, ou num manequim, ou numa simulação qualquer. Então, a meta de todos nós é que um dia a gente não precise mais usar animais. E tem recursos para essas pesquisas? Sim, eu acabei de comentar que, por exemplo, saiu, acho que, se não me engano, foi o mês passado, um edital do CNPq, né? Com recursos para pesquisadores, né? Que apresentem projetos em relação a isso. Mas isso também é recente, né? E eu acho importante, assim, eu acho importante o controle social, eu acho importante que haja a demanda de pessoas que se sensibilizam e que até tem um olhar um pouco leigo, né? Essa possibilidade, por exemplo, de legislativos ou de outras comissões também. Acho que não podem haver abusos, como aconteceu agora com o Instituto Royal, efetivamente foi um equívoco e um abuso de um ato ilegal, né? Mas eu acho que o controle social, né? E a voz das organizações e das pessoas que vêm sob uma outra perspectiva é bastante importante e acho que a ciência tem olhos para isso. A ciência tem olhos para a mudança, né? Ela está atenta também, né? É, nós continuamos, né? Nós defendemos os direitos animais. Então, realmente, se torna muito difícil aceitarmos a exploração do animal para fins de pesquisas. Por isso, como eu disse anteriormente, eu acho que a população tem que saber que nós temos muitas formas de substituir o animal, como, por exemplo, para casos de veterinários, nós temos os animais que estão em clínicas, às vezes, fazendo um procedimento. Isso a própria faculdade pode levar os seus alunos. Nós temos cobaias, que permite até 25 técnicas de microcirúrgicas, incluindo estruturas de artérias. Nós temos sistemas biológicos em vitro, como a professora falou, manequins, simuladores que auxiliam no treinamento de cirurgias laparoscópicas e tórax. Mas isso sim, ela não acha que esse controle, que isso que eu acho importante, assim, ou se até se tem, porque, por exemplo, acho que todo mundo é contra, na verdade, mas se depender, assim, tem a saúde de um filho e está em jogo, e isso pode ser feito também, as pessoas, eu acho que não vão... Como é que vão se reagir nisso aí? Sim, mas tudo isso tem que começar a buscar métodos alternativos para não ficarmos somente com a justificativa de que... Claro. Aquele medicamento foi testado em animal. Foi, mas poderá não precisar mais. Então, por isso que a gente tem que acionar. O Congresso já está com a comissão estudando se houve realmente excesso de maus tratos, no caso dos beagles, já tem uma comissão. Então, que o Congresso se mexa, porque depende do Congresso Federal essas leis novas, essa abertura para a sociedade, porque, afinal de contas, são recursos significativos para pesquisas e devem ser aplicados, mas que não haja esse conflito e esse sofrimento animal, porque a gente lê coisas que, se o animal sente tudo, que os pesquisadores informam, quem pesquisa a vida animal, não serve mais para o nosso tempo continuarmos convivendo com esse tipo de sofrimento. O sofrimento, só para... Agora, no final, eu sei que ficou assim, mas esse sofrimento ainda, em alguns casos, eles são necessários ou se conseguiu evitar em muito... Eu tenho, não sei, mas... Esse sofrimento, exatamente, qual é a pergunta? Não, eu digo, de um sofrimento de um animal, como houve relatos agora, né? De olhos, de baixo... Dor pode ser necessário num tipo de avaliação. E é realmente a situação bastante difícil. Se você está estudando dor. E é paradoxal, porque, por exemplo, a dor é algo ainda muito subtratável, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Humano, então, mais ainda. É algo muito subtratável. De uma complexidade mesmo. Então, nós ainda precisamos entender melhor a dor, a dor crônica. Nós precisamos buscar recursos terapêuticos mais adequados e, ao mesmo tempo, digamos, é uma sinuca. Eu imagino. É uma sinuca. Em 15 segundos, uma última... Foi pior que o minuto aquele. Não, mas não tem problema. Em 15 segundos, é o que nós estamos colocando, que nós tenhamos esse desenvolvimento, mesmo porque, desde 1998, nós temos uma lei que enquadra em crimes ambientais os maus-tratos. Então, há um confronto. Por um lado, a legislação diz que não pode ter maus-tratos e, por outro, a pesquisa é autorizada a promover estes maus-tratos. Então, eu quero encerrar com uma frase do biólogo Frank Alarcon, que diz, reproduzir um sistema complexo como o gestacional ainda é desafio, mas também é um desafio descobrir se o sistema gestacional de um camundongo equivale ao do ser humano. Uma frase final, tem alguma, professora? Uma frase final. Estamos trabalhando para isso. A ciência busca diminuir a utilização de animais. E nós, assim, como uma TV pública, queremos dizer, assim, que a gente tem que promover esse debate e a gente traz a universidade aqui, sempre trazendo para aqui. É isso que a senhora disse, né? Deixar aberto é uma questão de ética e todos nós, assim, controlarmos também essas questões, né? E saber dessas questões todas. O Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.